Um moleque sem nome está parado em frente ao seu portão batendo palmas Pra chamar sua atenção com um carrinho de papelão lotado de traumas Ele está prestes a se tornar um homem sem alma E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa? Tem um anjo em seu portão batendo palmas Um anjo sem asa pedindo algo pra comer Ele anda sozinho catando lata até o escurecer O dia inteiro com fome, sujo, triste e cansado Chegou em casa do ferro velho com apenas um cruzado E um saquinho de um quilo de fubá nas mãos Com nove anos ele ajuda a sustentar seus irmãos Criado perto das drogas e muita violência Sua infância é questionável, lixo é sua essência Tem dois caminhos pra escolher, mas ninguém quer indicar Um caminho pra seguir que só o tempo mostrará O rumo, o destino desse anjo moleque Daria um livro como história, mas rimando eu fiz um rap Dramático, violento, cheio de miséria e de tristeza Sem nada pra comer o que havia sobre a mesa Merda de rato, marca de lesma e uma vela acesa Um rádio velho com fome no inverno Frio virou inferno queimando estômago vazio Quem não viveu essa vida não acredita Porque não sentiu Ninguém dá nada, mas ele só ele acredita Que mesmo andando sujo e sem nome Deve manter sua alma limpa De que adianta nome limpo e uma alma podre Se quem tem nome nobre não tem pena de menino pobre Gente esnobe, ignora quem pede uma ajuda Não ajuda, não estende a mão, mas com as mãos afundam Chamam ele de febem, tratam ele como escória São palavras que a criança vai levar na memória Cê ouviu? Tem alguém batendo palmas Quem sabe seja a chance de limpar sua alma É um moleque de rua parado em frente a seu portão Pra viver ele tem alma, coração e um carrinho de papelão Fui criança Me diz aonde você mora, filha Meu anjo sem asas Sai das ruas, vai pra casa Eu também fui criança Um anjo sem nome, sem asas Nasci assim, cresci assim Eu fui assim e ainda sou Um homem Sem nome, só alma Mas o nasce, cresce e pede as asas Bom, quando eu tinha cinco anos Eu vi meu irmão catando papelão Outra podre no fim de feira A gente comia só fruta, a semana inteira Arroz, fubá A gente comia só quando ele pedia nas casas Com feridas no pé Apanhando de um bevado qualquer Você viu, você riu, então é assim que você é Um alguém que não tem sentimento e nem tem coração Que se engana com fama, com grande, esquece a razão Você despreza esse moleque e amanhã ele faz o rap Como eu fiz, como eu quis, pra tentar ser feliz Cantei pra não matar Escrevi pra não chorar Catei papelão pra viver Pedi comida pra não roubar Essa é a vida de quem vive atrás de um sonho Não é fácil ser um anjo Crescendo entre demônios E a maioria é ser humano Cavando a sepultura que não tem nada de humano É desumano, não é mano, é criatura Tem que ser ligeiro, menino Mesmo sendo desprezado Mas que não seja um viciado ou um assassino Você vai vencer esses momentos Você vai sobreviver e ainda vai dar bom exemplo No meu tempo já existia, mas as chances eram poucas De ver um moleque com arma na mão e um baseado na boca Devendo pras bocas, infelizmente hoje é assim Crianças maltratadas viram adolescente tão ruim Por isso então, esquece não Tem um anjo em seu portão Batendo palmas, continua batendo palmas Vai lá atender, dá uma atenção pra esse moleque Eu fui um desse aos nove anos Hoje em dia a maioria com metal sex Eu fui criança Me diz aonde você mora, filho Em anjos de asas Sai das ruas, vai pra casa Eu também fui criança Um anjo sem homens, sem asas Nasci assim Anjos crescem e pedem as asas Anjos crescem e pedem as asas Na revolta, invadem as casas Naquele mesmo portão onde o dia batia palmas Se a vida é o carma, talvez um dia ele volte com uma bíblia ou com uma arma Eu também fui criança Eu ainda sou um homem Sem nome, sem nome, só alma Tem um anjo em seu portão, batendo palmas E aí, vai atender ou vai fingir que não está em casa Um anjo sem asas Cresci assim Cresci assim Eu fui assim Na própria rua No crime No tráfico Nas drogas Vamos tentar mudar a história aí Dos anjos sem asas Eu também fui um